Música ZYB 533, TV Passaponte, canal 32, uma emissora da Fundação Universo. Polícia Militar faz balanço de mega operação em quatro comunidades de Niterói, Viradouro, União, Palácio e Morro do Estado. O Conselho de Segurança se reúne para discutir reforço durante a Jornada Mundial da Juventude. E a população diz o que pensa a respeito dos índices de criminalidade que assustam cada vez mais. Esses e outros destaques do dia você acompanha a partir de agora aqui no Passaponte Notícias. A mega operação realizada ontem pela Polícia Militar em quatro comunidades de Niterói teve um balanço positivo. Cinco pessoas foram presas, suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas. Além disso, duas pistolas, um carregador de fuzil 5.56, grande quantidade de munição de diferentes calibres, mais de mil pedras de craque, centenas de trouxinhas de maconha e sacolés de cocaína, celulares, três motos e um carro roubado também completaram o balanço das apreensões. A ação foi realizada um dia após dois policiais militares terem sido baleados. Um soldado do Batalhão de Polícia de Choque e outro do Sétimo Batalhão de São Gonçalo. Na operação, foram usados dois blindados conhecidos como caveirões, além do Batalhão de Ações com Animais treinados para farejar drogas e munições. Todo o material foi levado para 76 DP no centro de Niterói. A ação da polícia acontece em meio a uma guerra entre facções rivais pelo controle dos pontos de venda de drogas que se iniciou no último domingo no Morro Juca Branco, próximo ao Fonseca, quando um suspeito do tráfico foi morto e um fuzil 762 foi apreendido pelos policiais militares do 12º Batalhão. Os moradores estão vivendo dias de terror e pânico por conta dos confrontos entre os traficantes, que os obrigam a dar comida e abrigo sob pena de serem expulsos de suas casas e até mesmo mortos. E uma boa notícia para quem está preocupado com o aumento da violência em Niterói. O Conselho Comunitário de Segurança Pública acaba de anunciar a chegada de quase 700 policiais militares. A reportagem é de Guilherme Peixe. Uma reunião do Conselho de Segurança de Niterói foi realizada na manhã desta quinta-feira no terceiro andar do prédio da Câmara dos Dirigentes Logistas, no centro da cidade. Com a comunidade presente, o foco do encontro foi apresentar o reforço que a cidade receberá no policiamento após os números da criminalidade aumentarem no município. No início desta semana, o Comando-Geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro anunciou um reforço de 680 policiais para o Batalhão de Niterói. Desse total, 100 policiais já estão trabalhando nas ruas do município. Além disso, o batalhão receberá, a partir de junho, 200 policiais recém-formados. Niterói contará ainda com 180 policiais por dia, através do regime adicional de serviços e mais 200 pelo Programa Estadual de Integração na Segurança. Estiveram presentes no evento o Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel Erick Ribeiro, o Chefe Operacional do Estado-Maior, Coronel Pinheiro Neto, o Chefe Administrativo do Estado-Maior, Coronel Robson, os Comandantes do Batalhão de Niterói, Coronel André Belloni e do 4º Comando de Policiamento de Área, Coronel Volney Dias, o Secretário Municipal de Ordem Pública, Coronel Marcos Jardim e o Deputado Estadual, Felipe Peixoto. O batalhão hoje conta com o efetivo de aproximadamente 600 homens. É um efetivo muito pequeno, tendo em vista que o Batalhão tem que atender de Niterói a Ponta Negra, que é Maricá. Então, o número de policiais que nós estamos tendo hoje é insatisfatório para poder dar uma segurança com uma qualidade melhor. Nós não queremos de reforço, nós queremos é efetivo de fato, reposição do efetivo. O do acidente Coronel Wilton mostra que a cidade chegou a ter 1.400 homens. Uma base do Batalhão de Choque já foi montada no Morro do Cavalão, em Caraí, na zona sul de Niterói. De acordo com o comandante-geral da Polícia Militar, o efetivo chega até junho e não tem prazo para deixar a cidade. Já temos o reforço do RAIS, que a população tem que entender o que é o RAIS. O RAIS é o aumento de efetivo real. Esses 180 policiais representam um aumento de efetivo de 540 policiais. Nós 500 e poucos policiais do RAIS, somando um aumento real, e 100 policiais do Choque e mais de 200 policiais que vão receber a partir de segunda-feira, desde junho. E a surpresa também, depois da jornada. Cidadãos presentes na reunião afirmaram que após a implantação de UPPs no Rio de Janeiro, muitos criminosos da capital do estado migraram para Niterói. Ainda segundo eles, isso fez os índices aumentarem consideravelmente. A torcida da população é para que essa surpresa venha trazer paz para a cidade. E o comandante-geral da Polícia Militar destacou também a responsabilidade da Polícia Rodoviária na migração dos traficantes do Rio para Niterói. São Gonçalo, Maricá e Itaboraí. A gente sabe que existe um grande problema dos criminosos do Rio vindo aqui para Niterói. Por que a gente não tem hoje uma segurança nas entradas principais de Niterói, como por exemplo a ponte Rio-Niterói? Não tem um policiamento mais forte ali hoje em cima? Nós vamos conversar com a Polícia Rodoviária Federal para ver se também nós podemos botar um apoio, apoiá-los na ponte. Isso aí nós temos que conversar que é uma área federal. Vamos esperar que a Polícia Rodoviária Federal também se engaje nessa luta. Depois do intervalo, você vai ver como a população local reage ao aumento dos índices de criminalidade na região e avalie a atuação das autoridades. A gente volta num minuto. Rádio Mania 90,9 Rádio Mania Enquanto o Conselho de Segurança Pública discute como frear a atual onda de criminalidade, o Passaponte Notícias foi às ruas para saber a opinião da população com a atuação da polícia e das autoridades. Veja com a repórter Natália Couto. Na manhã desta quinta-feira, a Cúpula de Segurança Pública de Niterói se reuniu para discutir sobre a segurança da cidade. E você, se sente seguro nas ruas ou mesmo dentro de casa? Eu não sinto seguro, aliás, em lugar nenhum, né? Só na cidade. Mas aqui em Niterói não vejo nada normal, não. Olha, eu trabalho aqui. Eu venho aqui uma vez na semana. Eu soube hoje que está muito perigoso aqui. Não é uma questão só de polícia, certo? Tem problema social, tem vários outros problemas na história. Na questão policial, acho que é uma maior participação deles nas ruas, né? Acho que é o ponto fundamental. É preciso ter não só a polícia na rua, mas como ter um... Bom, assim, não adianta ter a polícia na rua se eles não fazem por onde eles preferem receber propina. Então, acho que não... Não adianta ter uma polícia se não for bem treinada. A quantidade não adianta. Tem que ser treinamento. Não me sinto, porque não tem quase segurança. A gente quase não vê carro de polícia, nem nada. Porque tem muito assalto, segurança nenhuma. Ainda mais aqui na Frente do Universo. Ontem prenderam um e vem roubando. É mesmo? Mas ele já vem roubando já há um mês atrás. É, eu, na verdade, não moro aqui, né? Moro no Rio, mas eu venho trabalhar todo dia. Eu nunca passei por nenhum perrengue aqui, não. Nunca passei por nenhuma situação constrangedora ou difícil, de risco, nunca. Até agora. Está bravo. A gente sempre tem que ter mais segurança, né? Não está bom, não. Bom não está. Tem que melhorar. Não. Com certeza, mais policiamentos. Em qualquer lugar, só interagem. Em qualquer lugar, tem bastante policiamento. Quanto mais policiamento na rua, melhor. Então, as ruas precisam ser mais policiadas, né? Precisa de mais gente para trabalhar, porque não adianta você querer exigir os policiais se você não tem um numerário bom para trabalhar. Realmente, a cidade oferece muita insegurança. Eu vivo essa falta de policiamento. Eu vivo essa violência aqui. Há falta de policiamento, há falta de organização, há falta de tudo na cidade. A população está insegura, não pode sair pelas ruas. Atenção, consumidores de Niterói que querem comprar ingressos para o amistoso entre Brasil e Inglaterra, que acontecerá no próximo dia 2 de junho, devem ficar alertas. O PROCON constatou irregularidades na venda dos ingressos pelo site futebolcard.com. De acordo com o órgão de defesa do consumidor, o site estaria cobrando uma taxa de conveniência ilegal. Além disso, cobra um preço abusivo para fazer o cancelamento do ingresso. O PROCON garante que essa prática fere a Lei Estadual 6.321, que diz que um evento público que ultrapassa mais de mil pessoas não pode cobrar uma taxa de conveniência maior que 10% do valor dos ingressos. Sem falar que tal taxa só poderia ser cobrada se os bilhetes fossem entregues em domicílio. No caso do amistoso, o comprador é obrigado a retirar o ingresso em pontos de venda pré-estabelecidos. O Departamento Jurídico do PROCON analisa em regime de urgência e espera uma decisão do Ministério Público. Mas o consumidor que se sentir lesado deve ligar para o telefone 151 do PROCON Rio de Janeiro. A delegacia de Maricá foi considerada a melhor em três capitais em atendimento ao público no ano passado. Isso mesmo, um estudo do Centro de Pesquisas de Segurança e Cidadania realizado pela Universidade Cândido Mendes, avaliou o serviço em 107 delegacias sorteadas em três capitais, Rio de Janeiro, São Paulo e Recife. A avaliação levou em consideração o serviço de orientação e tratamento ao cidadão, condições materiais e de transparência, além da prestação de contas. O delegado José William de Medeiros, titular da 82DP na época da pesquisa, aponta a união da equipe como um fator determinante para o sucesso do trabalho. Esse é o tipo de exemplo que a gente quer ver espalhado por todo o país. E por falar em Maricá, a Prefeitura inaugura nesta sexta-feira o Centro de Educação Infantil Professor José Carlos de Almeida e Silva em Inuã. É a segunda creche inaugurada com recursos do PAC-2. A escola terá capacidade para 260 alunos e vai funcionar em horário parcial. E bem pertinho dali, o projeto Sob o Céu, Sob o Sol de Maricá realiza neste final de semana uma série de shows na Praça Orlando de Barros Pimentel, no centro da cidade, próximo à Casa de Cultura. Os convidados são os músicos Sérgio Dantas, Leandro Júnior, Gianni Mello e Rafael do Cavaco. Vale dar uma conferida, não vale? Daqui a pouco você vai ver como foi a abertura do primeiro Fórum de Saúde suplementar de Niterói e São Gonçalo. Em instantes. Rádio Mania 90,9 Rádio Mania Saúde é coisa séria, isso ninguém discute. Mas agora a gravidade do setor está atingindo também a rede de hospitais particulares. O problema em Niterói e São Gonçalo já atinge dezenas de unidades de saúde. Confira com o repórter Guilherme Peixe. Não é de hoje que a saúde nos municípios de Niterói e São Gonçalo causa preocupações às autoridades e principalmente à população. Um fórum para discutir melhorias para o setor aconteceu no dia 17 de maio aqui no auditório da Universo, no centro de Niterói. O primeiro Fórum de Saúde suplementar de Niterói e São Gonçalo foi uma verdadeira aula sobre o panorama da saúde no Brasil. Para o presidente do Sindicato dos Hospitais de Niterói e São Gonçalo, a situação é tão grave que o número de hospitais particulares fechados na região ainda pode ficar maior. Três hospitais fechados em Itaboraí, oito em São Gonçalo e sete em Niterói. Então, o motivo da reunião hoje é exatamente conscientizar sociedade civil organizada, os poderes constituídos, de que realmente nós podemos ter um colapso no atendimento das emergências e uma falta de leito para cirurgias eletivas, para internamento de pacientes clínicos. Os números comprovam a deficiência no setor. Em 15 anos, mais de 2 mil leitos foram fechados em Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. O maior destaque do encontro foi a participação da reitora Marlene Salgado de Oliveira, que falou sobre a importância da relação direta que existe entre saúde e educação. A base principal de todo o desenvolvimento de um país é saúde e educação. Quem não tem saúde não pode se educar. Quem não é educado não sabe valorizar a saúde e se cuidar. Então, eu acho que esse simpósio foi fundamental para esse grupo dessa região. Por quê? Porque nós estamos tomando conhecimento da realidade do que ocorre nos hospitais. A reitora também anunciou que, em breve, uma parceria entre a universidade e o sindicato vai oferecer cursos aos profissionais de saúde. Nós fizemos um convênio de uma parceria entre os hospitais através do sindicato e a universidade e vamos dar os cursos através da extensão. Ou seja, nós vamos manter atualizados dentro da necessidade de cada hospital dos seus profissionais. Os sindicatos pedem 100% do reajuste em 100 procedimentos de baixa e média complexidade mais utilizados. Hoje, o Sistema Único de Saúde repassa os hospitais conveniados apenas 60% de cada R$ 100 em gastos. São Gonçalo conseguiu a isenção do ISS. Em Niterói, houve a mesma tentativa, mas o legislativo não foi sensibilizado. O auditório de 200 lugares ficou pequeno para tanta gente. O estado de São Paulo, também representado no encontro, mostrou que a situação é crítica em todo o país. Um dos objetivos desse primeiro fórum é estabelecer um programa de intercâmbio em prol da saúde nacional. O que nós temos é um problema de financiamento na saúde que atinge o país como um todo. Ele não atinge aqui só a região metropolitana de Niterói e São Gonçalo. Atinge regiões do Nordeste, do Sul. Por quê? Porque nós temos uma escassez de financiamento. Ao fim do fórum, ficou decidido que, em breve, um documento contendo as principais reivindicações será encaminhado ao Poder Legislativo de Niterói e São Gonçalo para a resolução do impasse. O Passaponte Notícias de hoje vai ficando por aqui. Foi muito bom poder estar com você nessa nossa primeira edição. Até a próxima! ZYB 533 TV Passaponte Canal 32 Uma emissora da Fundação Universo Macem Zorzala 28 O Passaponte notícias de hoje vai ficar com você nessa nossa primeira edição. O Passaponte Notícias de hoje vai ficar hoje vai ficar com você na nossa per chopping da Москвápolis centíës. O Passaponte Notícias de hoje vai ficar ambos escritores.